Olá rapazes, cá estamos com mais um videozinho, hoje é quinta-feira, eu iria treinar hoje, porém não vou, minha suspensão não ficou pronta, então provável que eu treine amanhã, estou aqui no Correios agora, esperando o Lucas, ele veio enviar umas coisas para o Brasil e depois a gente vai para o Tallahathry ver um pouquinho do treino dos caras lá, fica mais ou menos uma hora daqui, uns 40 milhas, e é isso, bora lá, vou tentar gravar um pouco mais hoje para vocês, mostrar da pista, o treino, tudo mais, fechou? Então é isso, bora! Cá estamos mais um dia, Começando o treino, agora é a terceira bateria do Vermeer, E aí A gente vai superar, E aí Não sei se tem que ficar aqui, tem a Elefante A E aí O que é isso? 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 O Gabriel não está passando na costela porque como ele está voltando de lesão está só girando para soltar não O moto original, soltado com suspa e escata 2 3 3 1 Double Triple Vai curvinha Triple Double 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 Triple Double Triple One Two Qualcomm 2 2 2 2 3 4 5 Ramner acabou o treino Na verdade todo mundo O grupo de treino aqui do Super Agora já são uma da tarde A gente vai voltar pra casa De tarde eu tenho o Tatu E se tudo der certo amanhã eu vou treinar Era pra ter ficado pronto A suspar ontem, mas não ficou Então é pra ficar hoje Final do dia a gente vai buscar lá Pra conseguir treinar amanhã Outra coisa que não chegou também é a minha bota Então eu vou pegar uma emprestada do Ramner Só pra fazer um girinho amanhã Mais pra soltar o corpo Ver como tá o ombro E é isso Bom, o plano é pra amanhã né Era pra ter sido hoje Estamos planejando para voltar amanhã Então é isso Vou mostrar de novo que eu tô inconformado com a entrada daquele triplo ali Lá vem, qual que vai ser? Ama motoboy Vou lançar Eu sou o número um pai Tá ligado Quem fazer mais entrega No menor tempo Ganha Esquece Patrocínio do iFood Delícia Já era Honda Honda Kawasaki Honda CG Vai ter blue crew Tá ligado Aí a Monster já tá com nós Graças a Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Ai caramba É isso né É isso né Então é isso rapaziada Mais um vlogzinho de hoje Acompanhamos um pouquinho do treino do Rami Se tudo der certo Minha suspensão chegar Eu vou fazer um treininho amanhã bem de boa Principalmente porque minha bota chega só na outra semana Eu vou andar com uma bota do Rami E é isso, certo? Então se for na manhã Vem mais um vlogzinho pra vocês E agora é hora de ó E é isso, valeu, tamo junto, até mais